Vagarosa! 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 Meu amor, quando você acorda O teu sorriso tão ligeiro vem me despertar Vagalosa, formosa, limar Vem Tem calma, tem jeito, tem também O coração tranquilo, o coração de alguém De alguém Na casa antiga tinha até montanhas E nas ruas da cidade tinha gente ali Caminhando juntas Na casa antiga tinha até montanhas E nas ruas da cidade tinha gente ali Caminhando juntas Coloca calma, carinho, tempero sem Uma lambida nos aninhos é tão gostoso que eu creio Também Coloca calma, carinho, tempero sem Uma lambida nos aninhos é tão gostoso Também A gente fica morto e não fica Vem de lá que eu sei que o meu coração Vem de lá que eu sei que o meu coração Sinto o meu dó de coço Com medo de te transpassar Passar e transpassei Coloca calma, carinho, gar Toda a vida Vem de lá. Vem de lá. QueSi E ai, ai ou é que você E ai, ai ou é, eu no fianco Obrigado.